Eu vou fazer o envio do Brainyak, né, ele é uma figura lançada na coleção da Image Next, né, ele ficou um pouquinho antiga, tá, bem antiga, tá, ele foi lançada em uma figura, mas ele não veio pra cá no Brasil, né, esse, ele veio com acessórios, até meio que uma cadeia, né, meio que ele podia usar, né, ele veio com acessórios, né, Deixa eu ver se tem um ano aqui no acessório, ó, deixa eu ver se tem um ano aqui feito, ó, é de plástico, tá, ele não dobra, tá, ele encaixa aqui, tá, meio que... Essa aqui é a versão, né, do Brainyak, ele é um livro que eu vi mais que eu tinha na coleção, né, ele é Lex Luthor e Coimbra, ele sempre veio com esse aqui, é, eu acho que é... 2003 esse aqui, eu na época ainda não sei, acho que é uma... acho que é o que ele usava, né, é, claro que tá ele, ó, na vida dele deve ser alguma coisa assim, mas até hoje não sei o que é, muito bem, é, 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 é bem bonito, é, é um acessório bonito, Aqui é bonito isso aqui, ó, é, vamos ver a figura, ela não, tem de coração na cabeça, né, por causa da... por causa disso aqui, ó, ele... Parece muito monte de monitor, né, tá, eu acho que ele parece muito pouco de monitor, é, 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 da... sem, sem, sem a madura, né, ele... tem um postlete, né, visual roxo, E também apagando a pintura, aqui, aqui, um, perna, articulações, vamos ver articulações? É, embaixo aqui, é, 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 assim, né, G, opa, G, punho, E aqui também, aqui também, eu tô vendo, então, uma imaginação mais recente, a informação mudou muito, né, é, então, isso, né, tchau, é, é, é,